Domingão de Páscoa, Flamengo e Vasco fazem o segundo jogo da grande final do Campeonato Carioca. Estou falando agora com um repórter que tem quase 30 anos de carreira, o Reginaldo Barbosa. Hoje ele está pela rádio Agulhas Negras, a M. Reginaldo, como é que é a sua preparação para você chegar lá e dar a informação para o seu ouvinte? Serginho, amigos, a nossa preparação começa bem antes do jogo. Fica preocupado com a escala de arbitragem, agora tem o VAR, quem vai trabalhar, quem não vai. Aí a gente parte para o campo de bola, as prováveis escalações, as indefinições do Abel, do Alberto Guarantin. Aí sim, a gente vai para o jogo, vai entrar no clima do jogo, decisão, mexe com o profissional, o Reginaldo Barbosa falar que mexe. Já chega lá elétrico. É, se não for assim você está no lugar errado, você tem que ser cabeleireiro, ser municúdio, trabalhar no banco. Porque o rádio esportivo, você tem que viver o clima do jogo. E quando você vai para o campo, você conversa ali, lidar com o jogador, com a arbitragem, enfim, as pessoas que vão ouvir o jogo, você entra no clima do jogo. E depois a chuva tem um pouco de estraga, que como você vem aí no início do Norte, a chuva é a chuva, mas a cada gestão se renova, né? A pontivação, se renova, a essa que é a chuva, até na maneira que você descer, eles são muito curtos, o que é que você gosta, tem que cuidar, a alimentação, vai cedo, vai cedo. Agora, agora esse barulho que está aqui é o alto-falante aqui do Maracanã, né? Quando eu vi a repórter, eles ganharam bastante potência. Eu acho que é uma vitagem feia para o vento, é o auge aqui do Maracanã. Então, evidentemente, os topos aqui do cima, eles não que sobram muito para identificar o jogador, por causa da distância da cabine de rádio, então, olha, daqui agora, por exemplo, deixa eu mostrar a imagem, olha como é que é, ali para as pessoas verem, como é que fica bem pequenininho para as pessoas ali passam. Então, se fosse possível, ele reclama muito da identificação. Você é lá de perto, você tem essa dificuldade ou não? É, em princípio, tem a dificuldade, porque tem equipes que a numeração realmente é dificílica na camisa, né? É, porque tem que ficar. Nós que estamos caminhando para o nosso jogador. Você imagina o narrador que está com a distância toda, né? A dificuldade é muito grande. Mas aí, o narrador, logicamente, o repórteres, é o contrário que a gente conhece o jogador no dia a dia. Se você for transmitir mesquita e bom sucesso, aí, amigo, é complicado, porque você não conhece o jogador. Vai pegando o jogador, vai pegando o jogador de acordo com a bola rolando. Mas aqui não, aqui a gente sabe quem tem. Você conhece o Diego, conhece o Iago Pacachô, conhece o Fernando Castanho, conhece o Mel Duarte. Então, tudo isso é possível. Mesmo assim, a distância atrapalha a gente. Olha aqui, a anotação dele, olha aqui, olha aqui. Aqui é a anotação de um repórter, olha. A escalaçãozinha aqui já divulgada, olha aqui, o time do Vasco com o Fernando, o goleiro de Totó que o Vasco tem. Então, aqui o cara, a arbitragem aqui, olha, a anotação do nosso querido Regi. Regi, quem ganha, o Flamengo ou o Vasco? Olha, eu acredito que o Flamengo vai ganhar outra vez. O Flamengo se der um gol no começo da partida, o gol vai ganhar. Quando o árbitro apertar o início do jogo, está 12 a 0 o Flamengo. Isso não é com a pressa não, é? Não, não sou. Isso não é com a pressa não. Não, não, não sou. São partes. É. O amonitismo do Flamengo é inquestionável. Inquestionável. No futebol, acho que eu vou falar até logo, mas ele nunca falou. Tudo pode acontecer, né? É, eu acho. É, eu acho. Mas, eu acredito que o Flamengo é franco favorito, tem tudo pra ganhar o jogo de novo, né? Pra ganhar o Ingeno, acho que pra ganhar aqui no Maracanã, hoje eu acabei. Uma coisa que é importante falar é que a Rádio Agulhas Negras, já tá no Paz-Paz agora, ela vem cobrindo o Carioca desde a seletiva, não é isso? É verdade. A equipe da Agulhas Negras tem no comando o Bailton Marques, né? Bailton que é presente na cidade do Closco Real. É, vizinho de Resende, que é o prefeito lá. E comando a equipe do esporte na Agulhas Negras, que é em Resende, na Agulhas Negras. E nós estamos lá já há algum tempo, e nós começamos o nosso trabalho em dezembro do ano passado na seletiva. Acompanhamos todos os jogos do Resende, lá no Estádio do Trabalhador e também fora. O Resende classificou pra Elite, nós continuamos acompanhando. O Resende ficou no meio do canúncio, nós estamos aí fechando hoje a temporada. O Carioca. O Carioca, vamos fechando hoje com toda a nossa equipe. E a partir do próximo ano de semana, começa o nosso trabalho. O Carioca, 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 a gente tem um trabalho do Carioca, o Carioca, o Carioca, o Carioca, o Carioca. E nós estamos ganhando o mundo aí outro lado, na equipe de muito boeio, muito competente, por sinal, não dá gosto aí, a guerra. Se você quiser acompanhar o trabalho dele, vai lá no Facebook, Reginaldo Barbosa, basicamente ele tem comentários lúcivos sobre as mais variadas ações que circulam na Impressa. É um grande profissional, parece que já completou 30 anos de carreira. E é esse cara assim ó, preparado, ele já vai lá pro campo pra fazer reportagem pra rádio. Regi, obrigado pelo espaço. Obrigado, Gertinho, sucesso pra você, pro céu, pra todos vocês que, de tudo incrível, esse espaço pra nós, que são importantes com o rádio, nós que vivemos no rádio, gostamos do rádio. É muito legal que a gente tenha esse espaço pra vocês que estão cedendo pra nós. Obrigado e tudo de volta. Valeu, Gertinho. Valeu, Gertinho. Obrigado.